Começa, 20, direita, flete, sobre alto, 130, curva escondida, esquerda 4, longa, boa sorte. 5, 4, 3, 2, 1, vai. 20, direita, flete, sobre alto, curva escondida, esquerda 4, longa, e direita 6, sobre alto, 100, alto, e esquerda 3, longa, 40. 50, esquerda 3, longa, abre sobre alto, e direita 6, 50, esquerda 6, sobre salto, 70. 50, direita 3, fecha sobre alto, 100, curva, direita 3, mantém por dentro, sobre alto, abre, 80. 50, direita 6, sobre alto, salto, 50. Cautela, esquerda 6, sobre pequeno salto, para manter pelo meio, sobre grande salto, 60. 50, direita, flete, sobre alto, extra longo, e alto, esquerda 3, longa, abre para 6, longa, sobre alto. Manter pelo meio, sobre alto, e salto, e direita 5, sobre alto, longo, após junção, esquerda 6, sobre alto, e direita 6, fecha, e mantém a esquerda sobre 50. Direita 6, sobre grande alto, e curva esquerda, 6, 80. Direita 6, sobre alto, e esquerda 4, longa, abre sobre alto, 50. Curva, direita 5, extra longa, abre 30, direita 3, fecha sobre alto, e mantém a esquerda sobre alto, direita flat sobre alto, e esquerda 6, abre sobre grande salto, 60. Direita 6, longa, abre sobre alto, e direita 5, sobre alto, e direita 5, sobre alto, 50. Abre, mantém pelo meio, sobre alto, e direita 5, extra longa, fecha para 4, 30. Direita, esquerda 4, longa, abre sobre grande salto, 60. Direita 6, fecha sobre alto, estreito, e curva esquerda 4, extra longa, no final, fecha sobre alto. Abre, mantém pelo meio, sobre alto, e direita 6, longa sobre alto, 100. Mantém pelo meio, sobre alto, e direita 6, sobre alto, e direita 6, na casa, abre 50. Fleta, flat pelo meio, sobre grande salto, e salto flat, 100. Esquerda flat, para salto, e mantém a direita sobre alto salto, 70. Mantém pelo meio, sobre salto longo, e esquerda 6, sobre depressão, e alto, 150. Direita 6, sobre alto longo, fecha sobre salto, 30, salto flat, 100. Flete pelo meio, sobre grande salto, 150, sobre longas. Esquerda 6, extra longa, sobre alto salto, abre, extra longa, e direita 6, sobre alto longo. E, flat pelo meio, sobre salto, 150. Mantém pelo meio, sobre alto, e esquerda 6, lenta longa, fecha para curva 2, escondida. 120. Mantém pelo meio, sobre grande salto, 120. Alto, e direita 4, muito longa, fecha sobre alto, e esquerda flat, abre, sobre salto. 60. Cautela, mantém pelo meio, sobre salto, e esquerda 4, sobre alto, 30. Esquerda 6, sobre alto, e direita 3, longa, fecha, 50. Direita 6, 80, alto, e fecha, súbito, escondido. E, direita 6, sobre alto longo, e esquerda 6, sobre alto, fecha. E direita 5, sobre depressão, muito longa. E, direita 5, mantém por dentro, sobre alto, salto. E, esquerda 6, e direita 6, sobre salto, 50. Cautela, alto, e esquerda 3, súbita, fecha. 80. Esquerda flat, e direita 6, sobre depressão, fecha, sobre alto, 200. Direita flat, e esquerda 5, sobre alto, e esquerda 5, sobre alto, salto. 80. Curva direita, curva direita, 5, escondida, mantém por dentro, sobre alto, 60. Esquerda 6, longa, abre sobre alto, 50. Alto, e direita 4, longa, sobre depressão, abre sobre alto, 50. Mantenha pelo meio, sobre alto, e esquerda 6, extralonga. E, direita 6, sobre alto, salto, para manter a direita, sobre salto, 50. Fura no pneu de ateiro esquerdo. Direita 5, muito longa. E, esquerda 5, lenta, extralonga, 30. Curva escondida, esquerda 90. Mantenha pelo meio, sobre salto, 100. Direita flat, e sobre salto, 30. Cortar, esquerda 6, longa, fecha, para 5, sobre salto, 60. Direita 5, longa, sobre alto, e esquerda 6, sobre salto, fecha. E, direita 5, longa, abre, mantém pelo meio, sobre alto, para manter pelo meio, sobre alto, 100. Direita 6, fecha, para 4, sobre alto, salto, 80. Esquerda 6, longa, 150, sobre chegada, e para. Direita 5, longa, 15, longa, 100. Obrigado.